Xiii, Dona Ivete Sangalo A senhora teve que cancelar a turnê, não é? É Sabe, eu tô com dó da senhora Né, aquele O Faz o L, aquele grupo Todo que estavam fazendo O L, agora estão Todos aí arrependidos Porque Não conseguem fazer shows A senhora não consegue Vender ingresso Toda a sua turnê desse ano Cancelada A gente vê Esse vídeo Que a senhora Colocou na internet, nas redes sociais Cancelando A sua turnê Oi gente Bom Geralmente eu passo aqui nos stories Pra falar de carreira De vida De sensações De alegrias E hoje Eu venho aqui contar pra vocês Que esse é um momento muito Muito sério De muita responsabilidade Porque afinal de contas Eu tenho 30 anos de carreira E nesses 30 anos de carreira A transparência A responsabilidade Obviamente O amor Em tudo que eu coloco Sempre foram prioridades Pra mim Na minha condução Que são os pilares Fortíssimos Da minha história E da minha vida E nesse momento Pra mim Muito difícil Porque se trata De um sonho E de um momento Muito especial Que são os meus 30 anos De carreira Que eu pensei Criar um show Pensei muito em vocês Na nossa história Como eu faria isso E partir pra organização E o próximo passo Sempre é colocar em prática Essas ideias Colocar em prática Esse sonho Essa delícia Esse amor todo Obviamente Ligados E Compactuados Com Os pilares Da minha vida No meu trabalho A seriedade Com que eu encaro As coisas A responsabilidade E a transparência Elas são fundamentais E é exatamente por isso Embora os 30 anos Sejam um sonho Especial pra mim E sei que pra vocês também Essa celebração Tão especial Isso não pode ser maior Do que a segurança O conforto E a viabilidade Para com o meu público E é aí Onde eu me deparo Com a decisão Muito importante Tem que ser bom Tem que ser especial Tem que ser organizado Tem que ser planejado Da maneira Como vocês merecem E assim Quando você tem um projeto Dessa grandeza Todas as pessoas Estão envolvidas Tem por obrigação E compromisso Realizar tudo Com excelência E acima de tudo Sempre com a maior Responsabilidade E é por isso Ação e compromisso Realizar tudo Realizar tudo com excelência E acima de tudo Sempre com a maior Responsabilidade E é por isso Que embora eu esteja Muito consternada Eu tomei a decisão De não realizar Essa turnê De cancelar Essa turnê Porque definitivamente Do lado de lá Existem vocês Vocês são meus fãs Vocês estão comigo Há 30 anos Nessa caminhada E é uma celebração E E eu preciso tomar Essa postura Sabe Porque sempre foi assim Foi claro Objetivo Feito com muito amor Mas com muita responsabilidade Então gente Eu queria agradecer Demais Porque vocês Estão comigo Sempre juntinho Nesses 30 anos A gente Já realizou Muita coisa linda Essa celebração Vai acontecer Mas Eu to muito consciente De que esse momento É um momento de Dar um passo atrás Pela consciência E responsabilidade Acima de tudo Tá Amo vocês É triste Né Dona Ivete É Mas a gente Tem que pensar Nas nossas ações Nas nossas atitudes A senhora Preferiu Escolher um grupo Né De criminosos A senhora Preferiu Ficar do lado De criminosos Ao invés Da família brasileira Né Ao invés Das pessoas Do bem E a senhora Com certeza Achou que Que Nosso presidente Que está aí Que está aí Né É Como foi colocado Mais de 70% Dos votos Válidos A senhora achou Que a esquerda Ia poder Bancar Os seus shows Mas a esquerda Não é chegada É um engudo A esquerda Não é chegada A educação A esquerda Como a senhora Sabe O socialismo Empobrece as pessoas Então quem está ligado Praticamente A esquerda O pão com mortadela Ele não tem dinheiro Para ficar Bancando show Ele não tem dinheiro Para assistir Peças de teatro Então Sabe Foi uma escolha Ruim Não foi não Dona Ivete Sangalo Foi uma escolha Ruim E agora Infelizmente A senhora Vai ter que Amargar Esse prejuízo Por conta disso Porque se a senhora Estivesse Surfando ainda Numa boa Com dinheiro A senhora Jamais Iria se arrepender Do faz o L Não é? A senhora Iria continuar No faz o L Porém Não tem dinheiro Não tem Lei Rouanet Né? O dinheiro Acabou O dinheiro Acabou Dona Ivete Sangalo Eu não sei Para quem a senhora Vai cantar Lamentável Tantos anos De carreira Trinta anos De carreira E agora A senhora Chegar numa situação Dessa Tendo que cancelar Uma turnê E as pessoas Que trabalham Com a senhora Como é que vai ser? Né? Será que todos Fizeram L? Ou tem gente Que não fez? Aqueles que fizeram L Tudo bem Né? Aceitam Ficar sem dinheiro Agora aqueles Que não fizeram L Não tem nada A ver com isso A senhora tem Que honrar Compromissos Não é? E E olha Vai ficar ruim Vai ficar Muito ruim E olha E isso é só O começo Não estou aqui Querendo o mal Da senhora Porém Nós estamos Exatamente Dançando A música Do Faz o L Não é? Vocês escolheram Faz o L Então vamos Para a brincadeira Vamos ver Até onde Isso vai Até aonde O choro É livre É De grátis Porque depois Isso vai ficar caro O choro Vai ficar caro E aí Muita gente Vai ter que pagar Pelo choro Por cada lágrima Derramada Porque vocês Cagam e andam Para cada brasileiro Que está sendo Prejudicado Pessoas do bem As pessoas Que não são do bem Para mim Não me interessam Me interessam sim Pessoas do bem As crianças Que estão sendo Envolvidas Nisso tudo aí Nessa Nesse lá Nesse mar de lamas Que a gente vive Nesse socialismo Porco e mundo Que o próprio Venezuelano Não quer mais Para ele E aqui Vocês estão Aplaudindo Aliás Estavam Aplaudindo Porque agora Vocês não tem Nem espaço Para aplaudir Vocês já não tem Espaço Para cantar Vocês não tem Teatro Para se apresentar Vocês vão Aplaudir Em que lugar Também não tem Então é melhor Ficar em casa Chorando Na cama Quentinha Que é a melhor Coisa A de se fazer Nesse momento A gente sabe Que não existe Arrependimento Só existe o que? O tiro no pé Vocês deram Um tiro no pé E agora estão aí Dizendo Para Para os quatro cantos Aí do Brasil Que bateu Arrependimento Que vocês não sabiam Que vocês Enfim Vocês não estavam Tão preocupados Com o problema Do Brasil Com a situação Do Brasil Que vocês não Calculavam Que A esquerda Era tão Danosa A esse ponto A ponto De prejudicar Vocês É Vocês Porque isso aí Vai sobrar Para vocês A conta ainda Não chegou Aliás A conta Da direita Já chegou Mas a conta Da esquerda Também vai chegar A senhora sabia? A conta Da esquerda Está aí Já está Batendo na porta Então Esse Eu acho que Para cada ação Tem uma reação Isso aí Já era previsto Simplesmente Nós Da forma Que a senhora Não é Não tem a obrigação De ficar De um lado Nós também Não temos a obrigação De sair Assistindo o show De qualquer um Que faz o L Não é? Aliás Nós não temos a obrigação E nem vamos assistir Show De quem fez o L Tá bom? Fique com Deus Que sirva isso De lição Para a senhora Que sirva de lição Para outras pessoas Que estão aí Ainda acreditando Na esquerda Que olha Vocês serão os próximos Não Por conta da direita Mas sim Por conta Disso tudo Que está aí Por conta da esquerda Que está aí Tá? Porque Não sei se a senhora Sabe Mas O prato Gostoso Que a esquerda Gosta de provar É a própria esquerda Tá bom? Fiquem com Deus Felicidades E a gente se vê No próximo canal Tá bom? Tchau 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 Tchau